O Ministério Público vai investigar se houve ou não ato infracional nos vídeos publicados em um canal no YouTube produzidos por um adolescente de 13 anos, em diversos locais de Rio Preto e cidades da região. Nas imagens, o jovem aparece armado com pistolas de airsoft, o esporte que simula situações de combate. As publicações geraram de 300 a 8 mil visualizações. Os vídeos mostram um grupo de menores de idade em propriedades e estabelecimentos particulares usando armas de airsoft. As imagens chegaram até o conhecimento do juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim. Ele comunicou ao Ministério Público que instaurou o inquérito. A investigação vai avaliar se os adolescentes cometeram um ato infracional e se os pais foram convenientes com a conduta deles. A promotoria deve analisar as imagens e ouvir os envolvidos. Nossa produção conversou com a mãe do adolescente que criou o canal no YouTube. Ela disse que tudo não passa de uma brincadeira, que as gravações são acompanhadas por ela e que o filho é educado e conhecido pela vizinhança por gravar os vídeos. Coisa gerou o o nenhum Hause dos lados dimos? Mas é um tempo que a gente está em Sudasa.